Olá meus amigos bookcrushes, aqui é o Irmão Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês praticamente na metade de novembro todas as minhas leituras que eu fiz no mês passado e também um singelo book haul de coisas que acabaram de chegar por aqui e que são muito legais Tudo bem, eu sei que eu estou atrasado, eu sei que esse vídeo já era para ter saído bem antes, que já estamos entrando no final do ano mas enfim, outubro acabou se tornando um mês bastante produtivo de uma forma que eu não esperava até porque eu fiquei muito ocupado no mês passado, entretanto na reta final ali do mês eu acabei engatando nas leituras e acabei me surpreendendo com as histórias e com as escolhas que eu fiz e para completar, no começo desse mês acabou chegando também algumas coisas aqui em casa que eu gostaria de compartilhar com vocês para não passar em branco Enfim, eu acho que vai ficar um vídeo médio, a minha intenção era que esse vídeo ficasse o mais enxuto possível porque eu sei que as pessoas preferem vídeos mais curtos do que vídeos muito longos e esse ano eu só consegui gravar vídeo longo nesse canal mas espero que gostem desse vídeo, eu vou tentar deixar a minutagem dos livros que eu comentar aqui no vídeo de hoje aqui na Casa de Informações e também nos comentários no YouTube para quem quiser pular algum livro ou quiser algum livro específico possa ver mas vamos lá, né? eu estou falando de não deixar o vídeo comprido e eu estou aqui enchendo me guiaça espero que gostem e continuem comigo até o final muito que bem, eu vou começar rapidinho com os livros que eu acabei recebendo e o primeiro livro que chegou por aqui, na verdade eu recebi de ação do perfil lá do Twitter, KDLGBT que eles fizeram uma ação onde você tinha que registrar durante um período de tempo ali o seu e-mail para ter direito a um livro grátis e eu consegui me cadastrar a tempo, né? já que acabou que as vagas foram preenchidas todas muito rápidas o livro que chegou aqui em casa para mim foi o Não Acorde-me pela Manhã do Teus Neves lançado por aqui pela Estravoi que é uma história nacional que vai contar a história do Anthony esse rapaz que tem problemas psicológicos e tem problemas com a família também a família dele acaba se mudando de um lado para o outro o tempo inteiro e acaba que ele vai se mudar de novo com a família dele para essa nova cidade e nessa nova cidade ele vai conhecer, se eu não me engano o Gael que vai acabar se tornando o amigo dele e juntos eles vão desbravar um mistério ali acerca de moradores da cidade e é claro, vai também ter esse interesse do Anthony pelo Gael enfim, é um livro que tem uma digamação muito boa como vocês podem ver, olha os capítulos são bem curtinhos o livro veio autografado para mim com uma dedicatória também veio com uma carta muito legal que é meio que escrita pelo próprio personagem e se tudo der certo eu vou ler o livro ainda agora em novembro porque eu acredito que dá para ler bem rapidinho depois chegou para mim um livro que foi uma verdadeira saga para chegar aqui em casa que foi o querido ex do Juan Julian lançado agora em 2020 nessa nova versão fazia um certo tempo que o Juan Julian veio conversar comigo me pediu o endereço para poder enviar essa nova versão do livro para mim e eu dei o endereço para ele só que assim, acabou que o livro foi lançado e todo mundo estava recebendo e esgotou em vários sites e tal e eu acabei achando que justamente por conta desses esgotamentos e pela demora do livro chegar aqui em casa eu acabei acreditando que, sei lá, tinha precisado pegar a cota de livros para divulgação para poder enviar para os sites e tal tanto que eu mesmo tinha colocado o livro lá no meu carrinho da Amazon para a Black Friday e assim, eu estava vigiando porque eu gosto de vigiar os preços dos livros que eu tenho no carrinho até a semana da Black Friday para ver se eu não vou ser enrolado ou não pelo site e acabou que o querido ex foi tirado do meu carrinho porque ele esgotou na Amazon e eu fui até brincar no Twitter sobre isso que eu tinha acabado que nem poder comprar o livro ia conseguir só que o Juan veio conversar comigo falando, olha aí Henry o livro já foi enviado para você você ainda não recebeu eu falei, não aí a galera Record enviou para mim o código de rastreio eu fiquei acompanhando e assim, eles realmente tinham enviado o livro para mim há um tempão só que, galera Record é no Rio de Janeiro eu moro no Rio de Janeiro e o que poderia ser enviado em uma semana levou semanas, literalmente para ser enviado para mim porque o correio segurou o livro e não queria largar mas o livro finalmente chegou está uma edição super caprichada com toda a certeza o livro veio com marcador para mim também veio o primeiro capítulo de Maldito Eis que vai ser meio que a continuação e vai sair no ano que vem aqui a foto do Juan Julián eu estou muito empolgado por fazer essa releitura e descobrir o que mudou da edição passada que eu li que se tornou favorita e vocês sabem disso para essa nova edição aqui então se eu fizer a leitura esse mês eu faço um vídeo também aqui no canal passando agora é claro para as minhas leituras do mês de outubro de 2020 eu vou começar falando sobre os livros que já ganharam vídeo opinião aqui no canal e o primeiro livro a aparecer por aqui foi o Teoricamente Princesa da Alice Cole que eu recebi de cortesia da editora Essência um lançamento recente deles como vocês podem ver olha ele está cheio de tag porque me apaixonei por completo pelo reino de tesoulo que Alice a Cole cria aqui nesse primeiro volume de uma série de 5 livros se eu não me engano vai sair um sexto no começo do ano que vem eu me apaixonei por completo por essa narrativa da Alice Cole se tornou um favorito desse ano 2020 e assim a Alice Cole simplesmente entregou tudo o que eu queria e tudo o que eu precisava em uma história que se passa na realeza vocês sabem o quanto eu sou encantado por esse tipo de narrativa e a Alice Cole fez o seu trabalho de casa e assim o segundo livro a ganhar um vlog de leitura por aqui foi Príncipe Caspian e também o segundo livro do nosso projeto Muito Além do Guada Roupa onde eu releio junto com vocês essa série que me encantou há 15 anos atrás e que fazia muito tempo que eu queria retornar para o universo criado pelo C.S. Lewis enfim como eu contei pra vocês lá no vídeo foi uma releitura bastante engraçada porque eu tinha muitas memórias do filme Príncipe Caspian e não de fato o livro Príncipe Caspian e reencontrar o que o Lewis fez aqui no livro na história original foi muito bom porque ela de fato é muito mágica ela é muito adorável ela é muito fluida e ela traz todos os elementos que meio que falhou ali da adaptação enfim tem um vlog de leitura muito legal vou deixar ele aqui em cima aqui embaixo para quem quiser assistir e a gente volta com o projeto Muito Além do Guada Roupa lá em janeiro vai ter essa pausa no final do ano mas em janeiro a gente lê A Viagem do Peregrino da Vorada o terceiro livro publicado da série ok? agora passando para os livros que eu ainda não comentei aqui no canal a primeira leitura que eu realizei no mês de outubro foi uma que eu peguei de cortesia no Netgelly da editora Companhia das Letras e o livro é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro como o título deixa muito claro esse é um livro de não ficção ele vai tratar o racismo por si só no Brasil em um contexto brasileiro e ela vai trazer toda uma bibliografia sociopolítica para o leitor tanto o leitor não branco quanto o leitor branco é um livro extremamente didático mas nem por isso cansativo tanto que eu fiz essa leitura em um, dois dias ele é bem curtinho ele tem umas 160 páginas mais ou menos e olha sinceramente muita gente ainda em 2020 precisa ler esse livro com toda certeza então a minha primeira leitura de ficção do mês de outubro foi Scott Pilgrim Free Comic Book Day do Brian O'Malley que é uma história extra da série Scott Pilgrim ele só tem em inglês infelizmente não tem em português mas está de graça lá na Amazon para quem quiser conferir essa história e ela vai se passar na metade do segundo volume publicado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras em um período onde a gente meio que deixa de acompanhar os personagens porque eles entram de férias de verão por assim dizer e é meio que uma aventura que o Scott vive ali junto com o melhor amigo dele o Allison e com a namorada dele a Ramona é assim é uma ótima amostra do que de fato é a história de Scott Pilgrim sabe as referências que ela traz as cenas divertidas as lutas todo o humor do Brian O'Malley o traço que ele traz para as histórias e funcionou muito bem eu dei 4 estrelas porque eu peguei esse conto justamente porque eu queria voltar para o universo de Scott Pilgrim e foi exatamente isso que eu fiz a seguir depois de quase uma década eu finalmente finalizei a série Scott Pilgrim contra o mundo do Brian O'Malley lançado por aqui pela editora quadrinhos da companhia e olha só eu vou dizer para vocês o fechamento e encerramento dessa série me surpreendeu bastante o Brian O'Malley que vai trabalhando o amadurecimento do Scott Pilgrim ele continua sendo um personagem muito engraçado ele continua sendo um personagem muito preguiçoso por assim dizer mas ele vai lidar ali com nuances da relação dele com a Ramona com coisas que ele fez em relacionamentos passados com coisas que ele precisa lidar sabe sendo um adulto de fato porque ele já tem 25 anos ele vai também trabalhar um pouco a questão de relacionamento abusivo de comportamento tóxico através da figura do vilão principal da história por assim dizer que é o Gideon o Brian O'Malley ele recorre a metalinguagem sabe para falar sobre isso sabe sobre relacionamento tóxico e comportamento abusivo e assim foi de uma sacacidade sensacional que a gente acabou perdendo isso na adaptação sabe enfim eu me surpreendi de verdade com o final dessa história eu me surpreendi de verdade com esse terceiro volume eu dei 5 estrelas com louvor para essa série se você ainda não conhece a história do Scott Pilgrim compre os 3 volumes eu sei que assim são volumes caros tanto que eu levei muito tempo para completar a série e conseguir finalizar enfim trabalho incrível 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 eu estou muito muito feliz de ter finalizado essa série nesse ano 2020 daí no dia 31 eu li 3 histórias nacionais no meu quinto com temática de Dia das Bruxas e tal e foram 3 histórias muito 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 boas que me surpreenderam bastante a primeira delas foi um spin-off de Flores Amarelas que foi lançado na semana do Dia das Bruxas e eu estou falando de A Festa de Halloween do anti-herói do Rodolfo Carvalho que vai contar nada mais nada menos do que uma história pela perspectiva do vilão de Flores Amarelas e encontrar a história pelo ponto de vista desse personagem me surpreendeu bastante porque como diz o ditado um ponto de vista muda tudo a gente percebe que ele não era o vilão 100% da história mas ainda assim por ele ter N questões com relação a ele mesmo ele acabou que abraçou essa personalidade de vilão enfim eu fiquei muito surpreendido com essa história porque meio que quebra o encanto da coisa novelística que a gente tem em Flores Amarelas sabe aquela coisa muito colorida muito feliz muito festiva e a gente tem uma outra personalidade a gente tem um outro clima é uma narrativa muito mais cínica enfim eu fiquei muito empolgado porque essa história é meio que o prenúncio de uma história narrada pelo vilão da história eu me surpreendi muito com isso porque Rodolfo Carvalho acertou muito no tom dessa história muito, muito, muito mesmo e por mais que eu nunca acreditasse que eu poderia não comprar a história de um vilão eu comprei e por isso que eu acabei dando 5 estrelas para a festa de Halloween do anti-herói e eu quero muito muito, muito que Rodolfo publique logo o, de fato anti-herói que é meio que vai ser a sequência ali de flores amarelas e ver toda essa história por outro ponto de vista vai ser muito fascinante com toda certeza daí a segunda história que eu li no Dia das Bruxas foi um e-book que eu tinha guardado desde o Dia das Bruxas do ano passado que eu não tinha conseguido ler e finalmente eu consegui encaixar nas minhas leituras de outubro e eu estou falando de As Águas do Rio da Gegê Diniz que vai contar a história de um grupo de amigos universitários que vão acampar ali perto de um rio e a avó de um deles que acredita que o neto seja filho de Boto vai contar para ele ter cuidado ali com as margens do rio porque tem histórias estranhas ele fica um tanto quanto ressabiado mas ele vai contar com os amigos porque ele quer ter essa liberdade por assim dizer e é claro que quando eles forem acampar nessas margens do rio coisas estranhas vão acontecer e é isso que eu posso dizer sobre essa história sem contar muitos spoilers mas o que eu posso dizer é que a lenda do Boto não vai ser a única lenda tratada nessa história da Gegê Diniz vai ter uma outra história também que ela vai reimaginar de uma forma muito mais assustadora e muito mais assassina talvez enfim a capa é um spoiler é uma história bem curtinha mas com começo meio e fim muito bem amarradinha muito bem contada com toda certeza ela te envolve do começo ao fim eu quero ler mais coisas da Gegê Diniz com toda certeza e eu dei 4,5 estrelas para as águas do rio e de fato a minha última leitura que eu fiz foi Me Cura do Arthur Araújo eu li outra história do Arthur Araújo no mês passado só que em Me Cura nós vamos ter uma outra história completamente diferente aqui nós vamos ter um 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 Está vendo ali o namorado apenas como um fantasma, um sussurro, uma voz na cabeça dele, uma presença que custa muito tanto para ele quanto para o namorado que morreu. E ainda tem essa entidade consumindo ele por inteiro, sabe? De dentro para fora, por assim dizer. Então, os amigos dele vão precisar fazer um exorcismo nele. E é por isso que a história se chama Me Cura. E é isso que eu posso contar sobre esse conto do Arthur Araújo. E assim como a Avenida Oceânica, o Arthur Araújo vai narrar essa história de uma forma muito poética. De uma forma muito sensorial, sabe? E também muito perspectiva. A narrativa do Arthur Araújo, sem sobrar de dúvidas, é poesia pura. Eu dei cinco estrelas para Me Cura. É uma história que não é de fato narrada de uma forma linear. A gente vai pegando pedaço por pedaço e formando esse quebra-cabeça. E no final acontece essa sessão de exorcismo. E assim, é uma sequência muito incrível. De um narrado de uma forma muito incrível. Enfim, assim, sensacional. Simplesmente sensacional, sem sobra de dúvidas. Muito bem, pessoal. Esses foram os livros que chegaram por aqui. E também as leituras que eu realizei no mês de outubro. Espero ajudar que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, cliquem aqui embaixo em gostei. Compartilhem as suas redes sociais. Deixem os logaritmos do YouTube sabendo que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Bookcrush. E querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. E se tornem um Bookcrush. Ative o sininho para estar sempre sabendo como tem vídeo novo por aqui. Lembrem que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de mansões. Juntos com o meu perfil para o Goodreads. Além do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através do link de compra. Recebem uma pequena comissão. E vocês não vão estar pagando nada a ler por isso. Além de claro, está ajudando bastante ao canal. Enfim, vocês leram algumas dessas histórias. Vocês pretendem ler. Deixem aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar. Pois você sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Tchau. Até o nosso próximo encontro. E... Nos vemos na nossa temporada de Natal 2020.